Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, bora lá pro relato! Já falei pra não deixar... pra não deixar, não. Pedir já pra deixar o like, pra passear na loja assombrada. E tem mais alguma coisa pra falar? Caixas assombradas, eu... Eu nunca sei se está disponível ainda ou não, mas se você está interessado na caixa assombrada bruxa, entre em contato, dá uma olhadinha lá na loja que pode ter alguma disponível ainda, tá? Então, dá uma olhada lá, mas corre, ok? Vai por mim. E fiquem atentos pra próxima caixa assombrada, tá? Do mês de agosto. E vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Qual que é? É esse aqui. Mexi em uma macumba quando criança e a entidade veio atrás de mim. Olha que perigo. Olá, Ana, tudo bem? Venho hoje mais uma vez te contar algo que me aconteceu quando criança. Na época, eu tinha uns nove anos. Todos os nomes estão trocados, beleza. Bom, eu era uma menina muito inocente. É uma moça, então, que nos conta. Eu era uma menina muito inocente, bobinha de tudo, só queria saber de brincar com as minhas bonecas. E vivia no mundo da lua. Eu sou filha única. E quem é filho único sabe o quão solitário é não ter com quem brincar. Sendo assim, eu vivia falando sozinha, fantasiando, como se tudo na vida fosse uma história muito emocionante. Tipo um conto de fadas. Eu morava com a minha avó e com o meu pai. Em uma tarde de verão, eu saí com a minha avó pra ir ao posto de saúde do bairro em que eu morava. Minha avó já com seus cinquenta e poucos anos, com vários problemas de saúde e muitas varizes nas pernas. Ela andava bem devagarzinho, assim, com cautela, sabe? E eu vinha à sua frente, correndo e brincando, descendo a rua do posto de saúde e indo embora pra casa. E aí, no caminho, nesse caminho, indo embora pra casa, nós passamos por uma praça, bem antiga, cheia de árvores, bem grande. Que ficava do outro lado da rua, perto desse postinho. Eu fui correndo, brincando pela praça e me afastei da minha avó. Correndo, eu cheguei no meio da praça, onde tinha uma árvore muito grande, muito antiga, com raízes enormes. O chão ao redor da árvore era todo trincado por conta das raízes. E eu dei a volta na árvore e vi que no chão tinha uma cesta e muitas coisas ao redor dessa cesta. Tava tudo sujo, assim, sabe? Uma bagunça. Tinha vinho, cigarros, velas, uma galinha preta morta com o sangue seco no chão. Tinha farofa esparramada em todo lugar. Muitas formigas andando pela comida. Tinha também cartas de tarô. E bem no meio de tudo, tinha a foto de um casal. A foto estava partida ao meio. E eu, com toda a inocência de uma criança, vendo tudo aquilo, pensei. Alguém veio fazer um piquenique aqui. Teve algum imprevisto e deixou essas coisas aqui. Ai, judiação, olha a inocência. E foi aí que eu fiz uma coisa que eu me arrependo até hoje. Eu peguei as cartas de tarô. Ah, eu peguei as cartas de tarô, limpei a farofa que estava em cima, sacudindo as cartas. E dei a volta na praça, indo de encontro com a minha avó. E contei que alguém esqueceu as cartas lá. E eu tinha pegado pra mim. Ela achou estranho, mas com o cansaço e aquela vontade de chegar logo em casa, deixou isso pra lá e me deixou ficar com as cartas. Eu passei dias brincando com aquilo. Eu brincava como se eu fosse uma cigana. E qualquer pessoa que eu via, eu lia o futuro da pessoa com aquelas cartas. A pessoa escolhia uma das cartas viradas pra baixo, né? Que estavam viradas pra baixo. A pessoa escolhia uma. E eu, olhando pra carta, inventava alguma coisa. Com toda a imaginação que eu tinha na época. Bom, os dias foram passando e eu seguia brincando com aquilo. Até que três... Não sei quanto, três o quê? Os dias foram passando. Será que três dias depois? Ou três meses depois? Eu não sei. Ela só colocou aqui. Até que três depois, Minha tia, irmã do meu pai, Veio em casa tomar um café. E conversando com a minha avó, disse Nossa, no final de semana eu fui no culto E tinha um trabalho feio Feito pra separar algum casal Em frente à minha igreja, lá na pracinha tal. Tava cheio de comida, bebida e tudo que não presta lá. Palavras dela, tá? E mencionou também as cartas de tarô. Eu, do meu quarto, Escutava as duas conversando E me arrepiei inteira. Fui até a cozinha com as cartas nas mãos E contei que eu peguei as cartas da macumba Sem saber. Na minha cabeça, inocente Era apenas um piquenique, poxa. Fiz realmente na inocência. Hoje eu jamais mexeria, Mas, voltando ao relato, A minha tia me orientou A jogar aquelas cartas num rio Que tinha nos fundos lá da minha casa Disse que a água corrente Quebraria o mal que estaria ali Ou que possivelmente estaria ali Fiz o que ela disse E depois orei Pedindo perdão a Deus E pedindo pra ele me proteger Pois eu fiquei com medo daí, né? Fiquei com medo de alguma coisa Vir atrás de mim Me cobrar pelo que eu fiz Bom, passaram-se mais alguns dias Eu estava sozinha em casa Meu pai estava trabalhando E minha avó Acho que era três dias depois, eu acho É, meu pai estava trabalhando E minha avó tinha ido na padaria Que era pertinho de casa A TV estava desligada Tava um silêncio absoluto E de repente eu ouvi Uma voz feminina E muito assustadora Dizendo em alto e bom tom Você mexeu no que foi oferecido a mim Você não tinha esse direito Eu ainda vou pegar você um dia Isso não vai ficar assim E eu ouvi depois, né? Por fim, uma gargalhada maléfica E ficou tudo quieto novamente A voz falava tão perto Que parecia que estava dentro do meu quarto Junto comigo Mas eu não via ninguém E do lado da minha casa Tem uma horta do meu pai Onde ele planta verduras E coisas do tipo Atrás da minha casa tem um rio E, enfim Então, atrás da minha casa tem um rio Ou seja, eu não tenho vizinhos próximos Grudado com a minha casa Assim, não tem Então, da onde veio aquela voz? Isso me deixou atormentada por anos Com medo daquilo No decorrer da vida Eu sempre me senti observada Por uma mulher E muitas coisas estranhas Já aconteceram E eu sempre tentava ignorar isso E pensar que a minha mente É que criava aquilo Por conta do medo Que eu tinha Da situação e tal Até que agora Em 2022 Dez anos depois Do acontecimento Relatado com as cartas de Tarot Uma noite Eu sonhei que estava sendo Perseguida mais uma vez E eu corria Corria muito Desesperadamente Até que eu cheguei Em um lugar estranho Do qual eu não Até que eu cheguei Em um lugar estranho O qual eu não conheço E em uma mesa de pedra Havia uma cigana E eu fui ao encontro E a minha vontade Era correr dali No sonho Mas eu sabia Que eu não podia Veio a vida toda Ah tá E eu venho A vida toda Com essa pendência Pela minha imprudência Respirei fundo E encarei a cigana Isso tudo no sonho Em silêncio Ela me disse Peraí Respirei fundo E encarei a cigana Em silêncio E ela me disse Com a mesma voz Da mulher Que eu ouvi Lá no meu quarto Dez anos atrás Ela disse Que uma vida Havia sido prometida A ela E eu impedi Que ela levasse O que O que lhe foi dado Por direito Ou o que era Dela por direito Sendo assim Ela levaria Minha vida No lugar Eu pedi perdão Eu chorei No sonho E ela simplesmente Deu uma gargalhada E desencorporou Sem nem ao menos Me responder Ou se despedir Sei lá Nesse momento Eu acordei Suando E muito ofegante Me senti observada No meu quarto E hoje Eu sou casada Tenho um filho De um aninho Meu marido Estava trabalhando E o meu bebê Dormia tranquilo Deitada Deitado do meu lado Na minha cama De casal E eu orei E com muito custo Voltei a dormir No outro dia De manhã Mandei mensagem Para uma amiga Que frequenta um terreiro E contei E contei E contei Para ela Tudo isso Sobre as cartas De tarô Que eu peguei Quando era criança E tal Do sonho Que eu tive Naquela madrugada E ela me disse Que provavelmente Foi só o meu medo Que me fez Manter isso Tão vivo Na minha vida E talvez O meu sonho Foi apenas um sonho Para eu me acalmar Para eu seguir a vida Olha Ana Eu não sei Mas foi o sonho Mais vivo Que já tive Na minha vida Não parecia nem Que eu estava dormindo Eu sou evangélica Nunca frequentei Terreiro nem nada Nunca vi alguém Incorporando E no sonho Eu vi perfeitamente Diante dos meus olhos E Ana Eu sei o que eu vi Foi real Não tinha como imaginar Toda aquela conversa E a incorporação Olha Foi assustador Depois daquele sonho Nunca mais Me senti observada E nem assombrada Por aquela mulher Como me senti A vida toda Tudo simplesmente Passou Graças a Deus Olha gente Se posso dar um conselho Prestem atenção Nos seus pequenos Nos seus pequenos Nas suas crianças Não deixem eles Saírem de perto Nem por um minuto Sequer Porque numa dessas Eu arrumei um problemão Sem nem saber E isso tudo Podia ter sido evitado Abraço E espero que leia Um beijo Para você Muito obrigada Eu também Acredito Que A entidade De bem Ela iria compreender Que foi uma criança Que fez na inocência Assim como já vimos Outros casos aqui De criança Que pegou uma comida De uma oferenda E a entidade Falou alguma coisa Do tipo Pode levar Pode comer Sabe Porque Era uma criança inocente Era uma criança Que estava com fome E alguma coisa do tipo Você nem sabia Que aquilo Era uma oferenda Achou que era um piquenique Era uma criança De nove anos É isso Nove anos Inocente Eu não acredito Que ela ia te perseguir O resto da vida Para levar tua vida Embora E nem sei Se aquilo lá Era uma pombagira De verdade Eu também Não conheço Muito Mas já ouvi dizer Que tem Alguns Espíritos Baixos Que se fazem Passar Por algumas Entidades Fazendo Inclusive Esse negócio Por exemplo Foi pedido a ela Para ceifar A vida de alguém E E aí Como ela não conseguiu Ela vai fazer isso Eu tenho certeza Que muita gente aqui Da Umbanda Enfim Vai dizer que Não Ela não faria isso O que eu penso É que a própria moça Do terreiro Amiga Que falou com você Você viu que ela falou também Provavelmente é o seu medo Porque uma entidade Mesmo Ela não ia fazer isso Perseguiu A vida inteira E tentar Roubar Pegar tua vida Porque na inocência Você pegou ali O tarô Eu também acredito Que não Mas Carro Ou uma moto Bem barulheta Mas Se for Para tranquilizar Pode procurar Às vezes Até algum terreiro Mesmo Só para conversar Algum lugar sério Sabe Para conversar Para se tranquilizar Às vezes Até com a própria Entidade Para conversar Para conversar Com ela Alguma coisa Assim Ou alguma Entendeu Só para Para te tranquilizar Mas eu também Não acredito Que Que alguma coisa Vá te perseguir Ou tenha te perseguido Talvez foi realmente O seu sentimento De culpa E o seu medo Por ter mexido Naquilo Porque até então Você estava de boa Mas a hora que soube Que era um trabalho Aí ficou preocupada Para o resto da vida Por conta disso Não vou tirar a sua Eu também Ficaria Eu também Ficaria Meio com o pé Atrás Ai gente E daí Se eu fiz Né Mas Acredito Que está tudo Certo Porém Fica a dica Aqui Não é porque Está tudo Ela era uma criança Inocente Que não sabia O que estava Fazendo Mas muita Gente Vai lá E mexe Porque não Acredita Mas eu estou Falando Se você não Acredita Respeita Porque aquilo Foi alguma coisa Colocada por alguém Que acredita Então é a mesma coisa De você invadir Sei lá Ir lá no cemitério E começar a arrancar As velas Do cruzeiro Ah porque eu não acredito Nisso Aí você vai lá Arranca as velas Você entra na igreja Fala eu não acredito Que isso daqui Aí você vai lá Não Cada um respeita Está ali Então a pessoa fez Já ouvi dizer também Que não é o correto Você deixar essas coisas Na rua Que tem o local certo Para se fazer isso Dentro do Do próprio espaço Lá Do terreiro Não sei Enfim Mas respeitem Se você ver Alguma coisa Se você não acredita Não faça nada Não vá mexer Porque aí sim Se você mexer Por desrespeito Sabendo o que você está fazendo Ou desafiando Aí eu já não posso Garantir nada Aí até Até diria que Talvez você pudesse Me mandar um relato Depois De fazer alguma coisa ali Bom pessoal Se tem uma história parecida Manda para a gente Espero que tenham gostado Um grande beijo para vocês E a gente se vê No próximo relato Fui Manda para a gente